Sem simpatia, essa aqui é a nova versão da comunidade Vê se vocês aprovam Prazeres esconde de rua O Santo Amaro Se tu vacila Prazeres esconde de rua O Santo Amaro Se tu vacila Só blindão, só blindão Só debaixo do edadão Só só blindão Só blindão Só debaixo do edadão Vê se vocês aprovam Sem simpatia Só blindão Só blindão Vê se vocês aprovam Sem simpatia, essa aqui é a nova versão da comunidade Prazeres esconde de rua Só blindão Só blindão Só debaixo do edadão Só blindão Só blindão Só blindão Só debaixo do edadão Prazeres esconde de rua O Santo Amaro Se tu vacila Prazeres esconde de rua O Santo Amaro Poste no Ab korts Se tu vacila Só blindão Só blindão Só blindão Tá debaixo do edadão Só blindão So blindão Só blindão Só blindão Só debaixo do edadão Prazeres esconde de um, o santo amarrou, se tu vacila